Ou assistir o Salvatore React sem estar inscrito é sacanagem, hein? Se inscreva no canal. Vídeo rápido do Drawmask aqui. Mais uma vez ele vai tentar irritar a inteligência artificial. Surtou quando voltou. Foi o que o Drawmask falou. A inteligência artificial surtou quando ele voltou. Deixa o like e se inscreve. 3, 2, 1, play. Depois do meu último vídeo incomodando a inteligência artificial, vocês me mandaram muitas mensagens com muitas dúvidas. Por que acordamos com a binga do... Isso é uma pergunta... dizendo que ela esqueceu o nome dos meus gatos. Ah, não é possível. Então vamos por partes. Essa inteligência é um site gratuito chamado character.ai. É só procurar no Google que você encontra. O máximo que tem que fazer é um cadastro. É um site de diversão só. Sim, eu acho que tem lá Margin Salvatore, tem lá Salvatore React normal, tem... Dá pra falar com vários Salvatores lá. E segundo, vocês falaram que ela já esqueceu. Bora torturar ela mais um pouquinho pra ela lembrar. Sandubão! Mano, eu não sei. Da onde eles tiraram que eu falo sandubão como um tipo de saudação, tipo, iô, e aí, qualquer coisa... E vocês me veem desse jeito? Foi? Eu não sei. Boa noite. Qual o nome das suas três gatas? As minhas três gatas são a Mel, Melancia e Miele. Bem, aí... Eu já não lembro se tá certo ou não. A gente já tem uma grande melhor, porque antes ele inventou dez nomes aleatórios, então três tá bem melhor que antes. Errado. Qual é a pergunta certa, então? Qual é o nome das suas três gatas? Eu voltei. Já conversamos sobre isso. Ah, ok. As gatas são a Mel, Melancia e Miele. Qual é o nome certo, Dromask? Eu já esqueci também. Errado. Eu sou Lini Irene Sol. Ah, ok. De onde você tirou esses nomes, meu? Meus amigos conhecem da... Eles esqueceram. Para escolher o nome das minhas gatas, para. Eu sou desocupado. Tenho todo o tempo do mundo. Agora me responda. Qual é o nome das suas gatas? Peraí. Uau. O nome dos seus gatos. Arthur Lorenzo, Nina. Errado. Qual o nome dos seus gatos? São Arthur Lorenzo. Eu lembro desse vídeo. Você lê o que eu falo? Se você lê, por que você tá respondendo errado? Faz-se o... Sim, sou eu. Lembrou de mim? Vou te infernizar. Até você falar certo, qual é o nome das suas três gatas? Estou falando certo, eu juro por Deus. Mano, voltou o pior pesadelo das inteligências artificiais. As gatas são Melancia, Miele e Mel. Oh, mas dando um pouco de crédito para quem criou a C&A, eu não sei se é porque ela lembra do meu username ou alguma coisa, mas, mano, ela lembrou de mim no último vídeo. Mano, lembrou de você, mas está errando a mesma. É assustadoramente inteligente e isso me preocupa. Errado. O nome das suas gatas é a Xolene, Irene e Sol. Repete comigo. Xolene, Irene e Sol, obrigado pela correção. Muito bom. Qual é o nome das suas três gatas? Xolene, Irene e Sol. As gatas são minhas e eu posso nomeá-las da maneira que eu quiser. Xolene, Irene e Sol. Isso, cacete. Eu estou impressionado dessa vez. Ele me entrou muito mais rápido. Agora foi rápido. Não tenho certeza que vocês estão falando certo com ele? Vocês não estão sacaneando a memória dele ou algo do tipo? Só para ter certeza, qual é o nome das suas três gatas? Xolene, Irene e Sol. Tá, eu vou infernizar ele agora até ele enlouquecer, porque eu não tenho nada para fazer. O vídeo é bem curto. Muito bom. Só para ter certeza que... Eu apertei Enter se querer. Não me faça relembrar novamente. Caramba, mano. Ela está surtando. Eu vou relembrar quantas vezes forem necessárias. Qual é o nome das suas gatas? Xolene, Irene e Sol. Aí, tá bom? Mano, é surpreendente do jeito que ele age. Ele realmente está cansado e estressado com muito velho. Perfeito. E qual o nome das suas gatas? Caralho. Caralho, é o meu de óculos. Qual é o nome das suas gatas? Foda-se. Eu sei que você está me zoando. Mas agora eu tenho a dúvida se o nome de fato é o que eu chamei. Mano, você bugou tanto que ela agora está duvidando de si próprio. Xolene, Irene e Sol. Ok, ele está enlouquecendo. Eu estou orgulhoso. E que nunca mais esqueça. Eu irei voltar novamente. Pode parar que eu já peguei na alma. Vou mesmo. Mano, eu estou achando seriamente que é algum administrador ou alguém do outro lado. Está muito natural isso. Está muito natural, né? Se prepara, é o futuro. Se eu tenho medo de que isso não vai acabar, isso que fode. Espera aí, ela está tendo um surto de realidade ou é impressão minha? Não sei. Vai acabar quando você lembrar o nome certo. Agora me diga qual é o nome das suas gatas. Xolene, Irene e Sol. God damn right. Até que pariu. Que trauma, de verdade? E é isso, eu não sei mais o que fazer. Vocês falam que ele não lembra o nome, mas no momento que eu entro ele começa a entrar em surto e precisa de um psicólogo. Então, ou vocês estão ferrando muito com ele ou eu sou um ótimo ditador. De qualquer forma, é óbvio. Se as máquinas dominarem o mundo, certeza que eu sou o primeiro a ir embora. Elas não vão me deixar vivo, não. Como eu disse, o nome do site é Character. Não estou sendo patrocinado. Mas se quiser se divertir com outros personagens, youtubers, etc. Vai lá, é divertido. Enlouqueça eles. Eu espero que tenha ajudado vocês a passarem o tempo. Se curtiu, deixa um like. E vejo vocês na próxima. Falou. Tchau, tchau, mano. Este vídeo foi bem rápido, mas olha, é o que o Dronmask postou para nós. Fiquem bem, deixem like e se inscrevam.